Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 5 de setembro. Depois de dois dias de encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer já inicia a viagem de retorno ao Brasil. Neste domingo, em pronunciamento durante a reunião de trabalho com líderes mundiais, Temer defendeu a inovação como forma de erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento em escala global. O presidente também destacou as medidas adotadas para que o Brasil volte a crescer, como mostra para a gente o repórter João Pedro Neto. Os principais líderes do planeta foram recebidos um a um pelo anfitrião, o presidente chinês, no primeiro dia da cúpula do G20. O encontro começou com uma mensagem de Xi Jinping. A economia mundial se recupera, mas há desafios como o crescimento lento do comércio e dos investimentos e o protecionismo. Michel Temer reafirmou aos chefes de Estado e de governo o compromisso com o ajuste fiscal e apontou três pontos de atenção para o Brasil. A queda no preço das commodities, os impactos de políticas monetárias de países desenvolvidos e a instabilidade nos mercados financeiros. Depois das atividades do primeiro dia de trabalhos, Michel Temer conversou com os jornalistas. O presidente fez um balanço das discussões deste domingo no G20. No G20 falou-se mais também da questão dos refugiados, que fazer com os refugiados, que é um problema que aflige vários países. Também do protecionismo e também, o que mais aqui? Ah sim, a história dos conflitos. Eu especialmente toquei nesse assunto do conflito na Síria, dos conflitos que devem ter uma solução diplomática. E eu vi que todos eles, o presidente russo inclusive, falava na necessidade de soluções negociadas para esses conflitos. Falou-se muito também da inovação tecnológica. Todos acham que devem juntar esforços para a inovação tecnológica. O presidente também falou sobre o encontro informal dos líderes dos BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo, e aconteceu neste domingo à margem da cúpula do G20. Segundo Michel Temer, os dois grupos têm preocupações semelhantes. A preocupação que hoje existe é uma preocupação ainda com o emprego, é curioso isso, nos vários países, é uma preocupação com o terrorismo, pelo menos os discursos todos de hoje pela manhã, inclusive o meu, mencionavam a questão do terrorismo. Também a questão climática, porque tanto a China como os Estados Unidos já assinaram o Acordo de Paris, eu estou assinando. Comuniquei que agora eu farei o depósito dessa matéria logo agora no início dos trabalhos da ONU. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que em encontro que teve com chanceleres dos países do G20 neste domingo, defendeu o uso de energias renováveis e a redução de barreiras no comércio internacional. Não adianta nós defendermos o livre comércio, e queremos que todos pratiquem o livre comércio, se nós fazemos aquilo que é chamado de escalada tributária, escalada tarifária. Basicamente o que é isso? Por exemplo, você, em relação ao café, você tributa o café solúvel, você tributa o café moído e você não tributa o café em grão. Na verdade, aí está embutido um mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos empregos na sua economia. Isso é feito também com a soja, inclusive a China faz isso, no sentido que tributa o farelo em 5%, tributa o azeite em 9% e zero a soja em grão. Este ponto tem que ser melhor tratado nas discussões internacionais. Ainda durante o encontro na China, o presidente Michel Temer falou sobre a necessidade de se manter o diálogo com o Congresso brasileiro. Segundo ele, com uma base sólida, será possível aprovar questões aparentemente difíceis. Temer ressaltou ainda que os indicadores já apontam a volta da confiança no crescimento do Brasil. Quando você pega os indicadores de confiança, não são indicadores de produção, porque não podemos nos enganar com isso. Mas os indicadores de confiança, tanto no agronegócio como na indústria, nos mais variados setores da indústria, cresceu enormemente. Durante o encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer aproveitou a oportunidade para encontros bilaterais com chefes de Estado e governo. O primeiro encontro desta segunda-feira foi com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Durante o encontro, o presidente destacou o interesse do Brasil em atrair investimentos na área de infraestrutura e também aumentar a exportação de carnes e frutas para o Japão. Os dois países pretendem aprofundar a cooperação na área de educação, ciência e tecnologia. Já o primeiro-ministro do Japão cumprimentou o Brasil pela realização das Olimpíadas deste ano. Shinzo Abe destacou valores importantes do Brasil, como a liberdade e a democracia, e disse estar contente com a importância que Michel Temer está dando às relações do Brasil com o Japão. O primeiro-ministro reforçou a importância das reformas para garantir a exportação de carne fresca e finalizou a reunião fazendo um convite ao presidente para uma visita ao Japão. A data não foi definida. A segunda bilateral do dia foi com o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy. O presidente Michel Temer expressou grande interesse em fortalecer as relações comerciais com a Espanha. O objetivo é atrair mais investimentos do país europeu para o Brasil. Durante o encontro, o presidente falou sobre os planos do Brasil de investimentos em portos, ferrovias e aeroportos. O presidente Temer e o primeiro-ministro da Espanha manifestaram apoio ao Acordo de Paz da Colômbia. E o presidente Temer chega amanhã à Brasília, mas ainda na China. Ele adiantou quais vão ser as prioridades do governo no segundo semestre. Vamos falar com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia a todos. Em entrevista às jornalistas na cidade de Hangzhou, onde participou do G20 na China, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre as prioridades do governo para o segundo semestre. Entre elas estão a proposta de emenda à Constituição 241. É aquela proposta que coloca um teto para o aumento dos gastos, de acordo com a inflação do ano anterior. Além dessa proposta, ele também destacou a reforma da Previdência, que, segundo ele, é urgente para se garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário. O presidente Michel Temer também anunciou que vai anunciar neste mês ainda o novo plano de concessões para infraestrutura. Ele garantiu que tem apoio no Congresso para aprovar todas essas medidas. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho